A Defesa Civil de Minas Gerais informa que 153 municípios decretaram estado de emergência no estado. Mais de 50 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. A chuva afetou mais de 3 milhões de pessoas em Minas Gerais. O número de mortos chega a 15. No Rio de Janeiro são 16.319 desalojados e desabrigados, 3 desaparecidos e 20 mortos. No Espírito Santo, 34 municípios enfrentam problemas com a chuva. Os dados da Defesa Civil Capixaba apontam que 9.613 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas e 124 pessoas ficaram feridas.